E passando Jesus outra vez no barco, para o outro lado, ajudou-se a ele uma grande multidão E ele estava junto no mar, e este é chamando os principais da sinagoga por nome de Jairo E vindo, prostrou-se aos seus reis, e rogava-lhe muito dizendo Amém, a filha está moribunda, rogava-se que venha, ele põe as mãos para crescer e viver E foi, Jairo, Jesus, ao encontro da sua filha E eu estava quase morrendo, e só Jesus, pela saída O desespero é grande, mas havia esperança, Jairo, Deus, e todo o mestre a confiança Pois a sua filha estava quase a morrer, mestre socorro era precisa, ele era notícia mau Mas só quem manda a louca e sangue, a tua filha está morrer Para quem manda mais o mestre, se não há quem mais tesourou Mas Jesus, assim o adoro que Jesus lhe ensina Não tem mais, tem somente Não tem mais, tem somente Jesus, assim o adoro que Jesus lhe ensina Jesus lhe ensinou e foi para a casa de Jairo Quando eles chegam lá, lá estava o alvoroço Todo mundo só chorando Não tem se desistendo A menina está louca, não tem mais o que fazer Mas o tom, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Que a menina só está louca A chave é uma mistura Que virou do meu mestre Mas quando eu me pegue, será O milagre acontece Jesus quer toda mulher Que a menina está louca, vem pra cá Pergunta, derrota, derrota, derrota Pergunta, derrota Mas a menina é o que foi Jesus, assim o adoro Toda a história de quem chegou em seguida Vai dar uma ordem, vai dar a tua família E deste amor, tu vai ressuscitar É o Deus que sobe, te olha Porque o mestre, onde vai da tua frente? Se cair aí, ele chegou, me rei E uma ordem, ele tem paz E na ordem, é voltar, eu vou agir, é voltar Eu vou tudo, é voltar, eu vou pegar, é voltar Vou trabalhar, é voltar, vou te usar, é voltar Eu vou dar, sou meu Deus que está mandando E você tem que levantar, é voltar, é voltar É voltar, é voltar, é voltar É voltar, é voltar, é voltar, é voltar É voltar e recebe agora É voltar e recebe agora Receba a força, receba a alegria Receba a ânimo, receba a ousadia Não se desechem, eu vou fazer Não vou ressuscitar, não deixe o primeiro Receba a vida, receba a graça Receba a milha dentro, dentro da tua casa Receba a corpo, receba a milhão A ordem já foi dada Quem manda é o teu Senhor Levanta a mão na rede de milagre Milagre, milagre, recebe o teu milagre Milagre, milagre Ele está te dando vida Milagre, 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 milagre Milagre, milagre O espírito de morte bateu e retirada Porque chegou o mundo aflita Ele está aqui, ele está aqui Ele está na vida